Bom dia, meu povo! Bom dia! Olha aí, galera. Já acordei com esse sol maravilhoso, lindo, maravilhoso. Olha as plantas como é que tão lindas. Agora eu vou... Olha lá, olha o pé de... O pé de babosa. Tão uma coisa linda. Amar minhas prantinhas. E depois que eu coloquei isso dali, que deu uma... O sol não pegar muito em cima das prantas, melhorou. Tá pranto, tudo verdinho. Olha os pés de cama, que tá lindo. É, eu vou ver. É, sai da água. Comorava até. E esse pé de coisa aqui, galera, olha. Que ele tá grande, eu não sei o que que é. Já coloquei a foto e falaram que era... Pé de amora. Não é. O pé de amora não é assim. E eu não sei... Olha aí, caralho. E eu não sei que pranta se trata ela. Galera, os pés... Cara, os pés de cana. Tão muito lindos, galera. Tão muito lindos os pés da cana. Tá rápido pra não pegar água. Olha, essas pratas como tão lindas. Olha aí, ó. Ai, tão bem verdinhas. Aí. Depois que eu coloquei isso, ó. Deu uma quebrada no sol, galera. Isso daqui, olha só o bicho metido. Essa planta aqui, galera, que é... Eu não sei que planta aqui é ela. E eu pretendo tirar ela. Porque ela tá crescendo, não dá nada. E eu não sei que caralho que é esse. Se é mato ou se é uma planta. Mas eu acho que é mato mesmo. Eu vou tirar. Olha. E aí. E aí. E aí.